Bom, o tempo todo eu olhei pra você e disse, com ele não tem viagem perdida, cada enxadada uma minhoca. William sentou a bota e garantiu aqui, fechou a defesa. William, qual a emoção de estar na finalíssima da Copa Itatiaia, William? Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. A emoção é única, cara, eu nunca tinha chegado na final de Copa Metropolitana, primeira vez. É o objetivo desde o início, quando eu vim pro Imperial, graças a Deus, Deus nos abençoou pra chegar na final. Mas não tem nada ganho, a gente tem que manter os pés no chão pra chegar domingo e fazer um grande jogo. E se Deus quiser, sai com a vitória, que é o mais importante. Porque se a gente não for campeão, nada do que a gente fez daqui pra trás vai valer a pena. Então, manter os pés no chão, chegar com humildade e fazer mais um grande jogo pra sair com a vitória. William, eu acho que o papai do céu te abençoou com uma saúde invejável, viu? Você é rapaz, franzino, mas uma força física incrível. Isso é de nascença, isso é da melalina. Que é nosso, porra! Que é nosso! William, pra finalizar aqui, meu querido, preparado pra final domingo em Ibirité? Mais do que nunca, Deus tem me abençoado cada dia, me dando saúde, força pra estar fazendo o que eu mais gosto. Graças a Deus, sou privilegiado de estar fazendo aquilo que eu mais amo na vida. Com saúde, é isso que agradeço a Deus todos os dias. Tô preparado, Deus vai abençoar mais uma vez, eu tenho certeza disso. William, domingo lá em Ibirité, nós vamos te entregar o prêmio que você ganhou aqui hoje de melhor em campo. Parabéns, continue assim. Que Santa Luzia te ilumine, que se sua equipe for merecedora de ser campeã, que você será campeão. Parabéns e boa sorte pra domingo. Amém. Obrigado a todos aí. Eu divido esse prêmio também, meramente com Deus, minha família e depois com todo o elenco do Imperial, que sem eles não teve como chegar até aqui. Falou aqui, William, o melhor em campo. Agora, Adelo, com você!